Pois aqui não há nem nem tampouco desapega Ter gostado de você Foi gostar de se enxavido Incruado, recolhido De ninguém se aperceber Mato tanto eu vou na estrada Luz meu zóia, passarada Mais um ninho pra você Churiti me espreita triste E a jambaia não resiste Chora junto com você Nos meus sonhos faz clarão Nhambo verde, o azul Te é sangue furta-cor Que me dá desassossego Que me suga nem nocego Mandando o que é beijador E ninguém Não me encrespe a vida assim Já me basta o que de mim Essa vida caçou Não me faz essa graçola De me abrir essa gaiola Pra depois não me prender Vou a firme Churiti E me entoa uma canção Sabia me roça aqui Sabia me roça aqui Sabia Pousa aqui meu colibri Vê se tu tem pena de eu Quero ser seu bacuri Quero ser de vós, me ser Quanto mais me desfeiteia Me despreza, mais me arrasto pra você Me despreza, mais me despreza Eita! Me despreza, mais me despreza